E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês a localização do NPC4 do evento Amor with Yane. Bom pessoal, eu tô aqui em Arza, daí você vai sair da cidade de Arza, você vai pro campo de Arza. E você vai pegar essa trilhazinha aqui, em direção àquela quest do defensor da Terra Mística. E sim, tá um lag do caralho. Bom, você continua aqui na, ó, você não vai entrar na quest. Você vai pegar aqui esse caminho aqui, ó. Você vai passar por essa rocha aqui, ó. Daí você vai seguir e encontrar o NPC4, né, ó. Tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí pessoal, vou ficando nessa e até o próximo vídeo. Valeu!